É isso mesmo, pessoal. Kim Kataguiri, deputado federal, membro do MBL, também conhecido por PSOL Kids, acaba de ser condenado na justiça por ofender trabalhadores. Mas esses MBLoids não param de aprontar. Recentemente, vocês se lembram, uma casa dos membros do MBL foi invadida pela Polícia Federal e lá dentro foram encontradas algumas substâncias muito estranhas, alguns entorpecentes, assim como alguns vídeos muito esquisitos com algumas crianças no laptop, muito dinheiro. Estão sendo investigados por lavagem de dinheiro, são liderados pelo, vamos dizer assim, seria o Steadley Adolescente, que é o Renan dos Santos e várias outras polêmicas envolvendo esse grupinho. Um grupinho que nós já chegamos a acreditar há cinco, seis anos atrás, mas que hoje se comprovou sendo mais um grupo à busca de poder. Chega ao ponto até de falar que apoiariam Lula, estão com o Renan Calheiros e são amicíssimos de João Dória. O que não falta são fotos na internet do Arthur e do Kim Kataguiri com o João Dória lá de São Paulo. Pois é, ele acabou de ser condenado. TJ de São Paulo condena Kim Kataguiri por ofensas a funcionários dos Correios. Nas redes sociais, o parlamentar postou uma imagem de um jumento com uma camisa da empresa referindo seus trabalhadores. Eu acho que tanto você quanto eu, nós somos descontentes com o serviço dos Correios, acreditamos que essa deveria deixar de ser uma empresa pública e passar para a iniciativa privada, mas você chegaria ao ponto de ofender dezenas de milhares de pessoas dessa forma, ainda mais tendo o alcance que o Kim Kataguiri tem e sendo um deputado federal? Pois então, ele se achou no direito de chamar milhares de pessoas, pais, mães de família, que estão ali só trabalhando para levar o sustento para sua casa de jumentos. A foto em questão é essa daqui, que causou toda essa polêmica. E devido a ter essa ofensa gratuita a pessoas por estarem trabalhando, tudo bem que você é descontente com o trabalho deles. Mas pra que atacá-los dessa maneira, né Kim? Você foi condenado. Tá aqui a cara do coitado, com certeza não será reeleito jamais, mas vamos lá. Deputado federal Kim Kataguiri foi condenado nesta sexta-feira por ofender funcionários dos Correios, por decisão do TJ de São Paulo. No dia 3 de setembro, em suas redes sociais, o parlamentar compartilhou uma imagem de um jumento vestindo uma camiseta dos Correios, fazendo alusão aos trabalhadores. A legenda dizia, agora entendi porque meus itens nunca chegam. Que item será que ele compra lá. Após a ação ajuizada pelo Sindicato dos Correios de São Paulo, Grande de São Paulo, Amazonas e Zona Apostado de Sorocaba, do TJ de São Paulo, determinou que Kim Kataguiri exclua a publicação no prazo de até cinco dias, contados a partir de sua imitação, intimação, sob pena de multa diária de dois mil reais limitada a trinta dias, ou seja, sessenta mil reais por mês. É uma derrota? Sim. Kim Kataguiri, MBL e PSOL fazem tudo parte do mesmo balaio, né? São esses adolescentes lunáticos que no período da puberdade aprenderam uma ideologia, uma ideia, ou liberalismo econômico, ou então a parte da esquerda, e se desenvolveram unicamente em torno dessa ideia. Perderam a capacidade de olhar de forma holística, de ver o mundo por vários prismas, que também é uma forma de doutrinação. Kim Kataguiri é o doutrinado, vamos dizer, é o doutrinado mais lavadinho, é o PSOL de banho tomado. É a melhor forma de definir o que virou o MBL hoje em dia, né? Então tá aí, mais um processozinho, mais uma condenação pra aquele que diz que vai derrubar o presidente com seus planos mirabolantes, ele e o Renan Santos, né? Primeiro colocar a mini Peppa Pig no curral, depois vamos colocar panos pretos nas janelas, ninguém viu pano preto em lugar nenhum, fizeram uma carreata que não encheu nenhuma Kombi. Impressionante isso, né? Engraçado que ele tava sendo condenado no mesmo dia que outro traidor do presidente, que é o Wilson Whitson, foi impeachment. É, meus amigos, parece que tem alguma coisa que protege esse presidente, viu? Uma força superior aí, porque todo mundo que foi contra ele, todo mundo, tá derretendo. Curta, se inscreva, compartilhe, ajude esse canal a crescer e alcançar mais pessoas. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.